Se você quiser concorrer a um Playstation 4, ou um Xbox Series S, ou um Nintendo Switch, acesse o primeiro link na descrição, segue a gente nas lives lá que você vai estar participando, e o primeiro link aí na descrição. Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos comentar sobre o jogo Guardiões da Galáxia, e obviamente os Vingadores. O Guardiões da Galáxia é um jogo aí que acabou de sair, talvez uma das boas surpresas do ano, mas que eu quero explicar como esse jogo pode estar sendo potencialmente arruinado ou prejudicado, simplesmente pela existência do Marvel Avengers, do jogo dos Vingadores, que foi um verdadeiro fiasco e decepção para os fãs. Hoje nós iremos comentar sobre isso aqui, também comentar um pouquinho sobre o Guardiões da Galáxia, fazer uma mini review, nós já quase terminamos o jogo lá em live, inclusive segue nós aí na descrição, estamos bem na retinha final, então vai ser basicamente uma quase review aqui, porque o jogo não está 100% zerado, mas esse jogo foi uma surpresa, e eu já estou bem no finalzinho, então dá para falar bastante dele. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, puxar o bagulho aqui do nosso lado, e vem comigo para o vídeo. Então, quando o Guardiões da Galáxia foi anunciado, acho que a reação de todo mundo foi unânime, por ser o nariz para o jogo, falar, é, ninguém liga. Tipo, foi quase geral essa reação, todo mundo falando, cara, que saco, ninguém está nem aí, né? Ninguém está nem aí para esses jogos da Square de super-herói, que são um fiasco, são toscos, teve gente rindo, teve gente zoando. Eu lembro, acho que teve um vídeo do Dava lá, que ele colocou um monte de kkkk, eu não cheguei a ver esse vídeo, mas em geral, todo mundo aí desdenhou do jogo, eu inclusive, tá? Eu lembro que na época lá do E3, a gente ficou assim, ah, ninguém aguenta mais, eles mostraram muito o Guardiões da Galáxia, né? Embora eu achei alguns momentos interessantes, falei, cara, esse jogo aí furreca, não vai dar, não vai vingar, ninguém estava esperando por isso aqui. E isso então, que eu acho que todo mundo basicamente quebrou a cara. O jogo, ele é muito legal e não tem nada a ver com o Marvel Avengers, né? E o Marvel Avengers, ele sofreu de um grande problema de ser um jogo extremamente enjoativo, né? Pouco conteúdo, muitos probleminhas, em geral ele era um jogo muito chatinho, sabe? E isso daí, obviamente, que fez os players pegarem um certo ranço, um certo preconceito, né? Com o próximo jogo que seria o Guardiões da Galáxia, que basicamente é o mesmo universo, né? Embora seja uma franquia diferente, é um jogo, querendo ou não, que se passa no mesmo universo. E esse preconceito fez muita gente, inclusive lá nas lives, chegar e falar, ah, esse jogo aí é ruim, né? Muita gente chegava já com esse pensamento e foi falar, cara, não, esse jogo é uma surpresa. Porque, realmente, o Marvel Avengers, ele pegou e tentou meio que dar, deu uma arrastada pro Guardiões da Galáxia, pro limbo junto com ele, né? Por que que eu falo isso? Porque o Guardiões da Galáxia, ele teve um lançamento um tanto fraco, um lançamento mais fraco, inclusive, que o jogo do Marvel Avengers, dos Vingadores, que atingiram, inclusive, um pico de 30 mil jogadores, enquanto os Guardiões da Galáxia chegou a 10k de jogadores, muitos com o pé atrás com o jogo. Quase com toda certeza. Eu sei que o jogo não é barato pra cá, pro Brasil, mas ele é um jogo honesto e que vale o valor de 60 dólares. Se você for do ponto de vista do valor de um preço full, né? Não do preço brasileiro, porque o preço brasileiro é que dá pra selecionar dois joguinhos na mão que valem 300 contas. É muito difícil. Mas ele vale o... ele fez um trabalho de um jogo full, sabe? E o Guardiões da Galáxia, ele é uma baita surpresa. Ele tem muitas coisas boas, tem algumas coisinhas ali, alguns detalhes que realmente deixa a desejar um pouco, mas, em geral, ele é um excelente jogo, cara. O Guardiões da Galáxia aqui, né? Você controla os personagens, como a Gamora, o Rock, controla não, né? Eles participam da batalha, porque aqui a luta é apenas com o Peter Quill, que é o líder do Guardiões da Galáxia. E aqui o combate é bem divertido até, e você usa sempre a interação dos personagens. É como se tivesse o God of War e o Atreus. O Atreus ajuda o Kratos em vários momentos. É a mesma coisa aqui, porém, né? Com quatro pessoas ao invés de um, como o Atreus. Então, você tem, por exemplo, o Groot, que usa ataques que enraizam o cara no chão, prendem. O Rock, que usa bombas. O Drax, que consegue ele quebrar meio que armaduras, né? A Gamora, por exemplo, que é muito boa em combate único. Ela tira muito HP de um single target, né? De um inimigo único. Então, você tem combinações que você pode fazer comandos, os personagens te ajudarem. Além dos personagens te ajudarem a resolver make puzzles no cenário, tá? Em geral, é assim que o jogo funciona. Outro brilho do jogo é a dublagem, a localização brasileira. Colocar os mesmos dubladores que ficou fenomenal. O que causa um estranhamento, né? Inicialmente, de não serem o molde dos mesmos atores que a gente tá acostumado com os filmes. Em compensação, ele compensa bem isso com a dublagem. A dublagem fica da hora. E, cara, são vários momentos. É muita conversa. É sempre, tipo... Você, às vezes, tá tentando fazer uma coisa. Eles estão conversando, trocando ideia. Fazendo umas piadas muito legais. Às vezes, você até meio que perde ali o fio da miada. Você pode participar dando meio que sua opinião da piada. Ou da história que eles estão contando. As piadas são muito bem colocadas. É até um pouco melhor que o filme. O enredo, em alguns momentos. Se for para... Ele lembra muito os filmes que são até bem escritos. Então, a história ali, o enredo, é bem legal. Os personagens estão excelentes. Você gosta muito dos personagens. Você adora. Você pega vários momentos rindo pra caramba dos personagens. E o jogo, em geral, soube trabalhar muito bem nesse quesito. História, o combatezinho dele. As ambientações ali. Os planetas são bem legais. Em geral, é tudo muito bem feitinho. Muito bem legalzinho, sabe? Então, é um jogo que surpreendeu bastante por esses motivos. Em contrapartida, né? Ele tem um problema que pode incomodar muitos. Embora o jogo consiga dar uma certa amenizada nisso. Que é a extrema linearidade. É um jogo extremamente linear. Embora você tenha um caminhozinho ou outro. Que você possa pegar uns itenzinhos pra fazer upgrade ali nas suas armas, né? Em geral, é um jogo reto. Eu imaginava, por ser um jogo ali de galáxia, né? De espaço. Que a gente teria, sei lá. Entraria na nave, tipo, mais effects. Teria um mapa de uma galáxia. E você escolheria pontos que você quer ir. Uma side quest aqui e acolá. Ou algo do tipo. E não. Não tem nada de side quest. É só quest principal. Da nave pra missão principal. Da missão principal pra nave. Algumas coisas acontecendo. E etc. É basicamente isso. Então o jogo, ele é muito linear nesse ponto. Porém, ele contrabalanceia isso aí. Apresentando novas habilidades pra alguns personagens. Novas interações com o cenário. Novas formas de você interagir com puzzles. Apresentando alguns poderes novos. Então ele meio que segura um pouco. O fato de que ele poderia se tornar mais enjoativo. Então eu acredito que ele consegue fazer um pouco disso. Eu estou bem na reta final do jogo. E eu não me senti exaustivo ou enjoado do jogo. Pra falar a verdade. Na reta final que está começando a ficar um pouquinho mais arrastado. Que eu acredito que é onde eles vão acabar. Porque começa a vir muita horda de inimigo. Os inimigos acabam sendo um tanto repetidos. Que é outro probleminha do jogo ali. Não tem muitos chefes caricatos. Sem nada do tipo. Então acaba que o jogo precisa ser um pouco curto. Pra não se tornar enjoativo o suficiente. Então esse aqui basicamente. É o sentimento que eu tive com Guardiões da Galáxia. Ele é um jogo muito honesto. Ele não é perfeito. Eu não acho que ele vai ganhar gotcha ou nada do tipo. Mas ele é um jogo muito honesto. E a gente estava muito despreparado pra ele. Eu acho que isso impactou muito nas vendas. Porque a galera realmente estava com 50 pé atrás. Pra esse jogo. O que surpreendeu. Se ele fosse lançado antes dos Marvel Avengers. Provavelmente ele teria vendido muito melhor. E acabaria carregando o Marvel Avengers. Pra uma melhor venda ainda. Do que ele já teve. Embora ele teve até uma venda boa o Marvel Avengers. Ele caiu porque a galera viu que era ruim. Então é um jogo completamente legal. Eu não acho que ele valha o preço de 300. Acho que ele tá 300 conto né. Eu acho que não vale. Mas é um daqueles jogos que quando você vê uma promoçãozinha. É um jogo que vale uma compra sabe. É um joguinho que você vai gostar. Eu não sou fanzaço de Guardiões da Galáxia não mano. Eu não ligo muito pra Marvel nem essas paradas não. Meu negócio é Batman e Homem-Aranha só. Mas esse jogo me entreteve. Tá me entreteindo aqui até o final. E eu tô gostando bastante. Enfim né cara. Esse joguinho é bem legal. Aproveitei pra fazer uma espécie de pré-análise aqui. E falar também né. Como Marvel Avengers pode estar estragando esse jogo aí. Eu espero que no boca a boca ele venha a pegar uma faminha melhor. Porque é um joguinho estritamente divertido. E meus queridos esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal agradeço muito a visualização de vocês. E um beijo grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.